Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma experiência absurdamente incrível Na verdade, assustadora, tá? Em diversos aspectos Que é essa experiência aqui, usada e feita no Unreal Engine 5, tá? Por um usuário chamado Lorenzo Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro pra vocês que isso aqui não se trata de um jogo Que vai ser lançado, de um jogo que tá sendo feito, certo? Isso aqui se trata de uma tecnologia que foi totalmente criada, né? Baseada em uma estação de trem da vida real em Toyama, no Japão Só que ela foi feita usando o Unreal Engine 5 Usando a tecnologia Lumen pra especificar iluminações ainda mais realistas em cenários Seja na parte do dia, na luz solar, seja em iluminação noturna ou de qualquer outra parte do cenário, tá? E uma coisa muito interessante que ele deixou bem claro aqui é que pra gravar esse vídeo, pra fazer, né? Pra produzir esse vídeo, ele usou um rastreamento de realidade virtual em tempo real Pra ele poder ali emular uma câmera portátil e uma lanterna E assim, ó, é impressionante galera, é assustador Seja ali na questão da modelagem, na texturização das coisas, na iluminação, na animação É um absurdo, tá? A gente percebe claramente o que... A diferença de matéria-prima ali dos objetos, né? Da escada, das pilastras ali, né? Do concreto na escada, daquela... Do escoamento de água ali, de metal em cima É um absurdo, o corrimão ali, a madeira na parede É fora do comum, de verdade mesmo, tá? Uma coisa que me deixa muito animado É saber que a gente pode sim ver experiências como essas, né? Em jogos futuros, ou até mesmo nessa nova geração de consoles A gente sabe que a nova geração de consoles tá meio calada, tá meio quieta Mas vale lembrar, pessoal Não adianta a gente querer falar, não adianta a gente querer cobrar Porque a gente, né? Tá vindo aí de... Tá vindo aí de uma ferida muito grande, que foi a pandemia, né? Causou paralisação, adiamentos, cancelamento de projetos Não só por parte dos games Como de um todo ali no entretenimento, certo? E uma coisa que me anima muito é saber que a gente já tá em maio de 2022 A pandemia, graças a Deus, tá cada vez mais escassa, né? Cada vez mais eliminada E a gente tá podendo ali, né? Reavivar não somente o mundo do entretenimento Mas todas as outras coisas ali Pessoal voltando a trabalhar Tudo voltando ao normal Então isso significa que a gente pode ter projetos incríveis Seja até o final de 2022 Como também em 2023 A gente sabe que a E3 foi cancelada também em 2022 Mas a gente tem ali eventos ali singulares, né? No State of Play Também no evento do Xbox, né? E pode ser que a gente veja muitas coisas incríveis Relacionadas inclusive ao Unreal Engine 5 Até porque eu já fiz um vídeo pra vocês Falando sobre alguns dos jogos que me impressionaram muito Na criação, né? Com o Unreal Engine 5 Caso você ainda não assistiu o vídeo Fica tranquilão Eu vou deixar aqui embaixo Fixado pra vocês no comentário Certo? E uma coisa que me impressionou muito nessa demo Além do seu visual Foi isso, tá? A iluminação absurda, né? A movimentação do personagem com a lanterna na mão Parece que o cara tá realmente Parece que é uma pessoa realmente Que tá segurando a lanterna ali E tá iluminando em locais específicos Pra mostrar um pouco do cenário De toda a texturização da coisa Tá impressionante isso aqui Isso aqui me impressionou bem mais Do que a experiência que eu tive Com o Matrix Awakens, né? Que inclusive foi uma experiência Que deixou a gente realmente impressionado Também, né, galera? Até porque a gente sabe Que o avanço tecnológico Tá cada vez maior Só que a gente não imagina Que vai chegar num ponto desse Certo? Eu sei que muitos de nós Já disse muitas vezes Tipo assim Cara, jogando Play 2, por exemplo Cara, isso aqui não tem como ficar melhor não Tá real demais isso aqui Jogando Play 3 Não, mas não tem como ficar mais real Que isso aqui não Aí vem Play 4 Ah, vixi, mas é melhor que isso aqui Aí vem o Play 5 Melhora na fluidez ali Da gameplay, né? Na taxa de quadros E querendo ou não, galera As tecnologias Elas são pra isso Pra otimização E entrega de desempenho maior Sem esforçar muito a máquina Entendeu? Às vezes a gente pensa Que avanço de tecnologia É ter uma máquina Cada vez mais poderosa Cada vez mais poderosa Sendo que na verdade Assim, isso faz parte Mas assim, ó Não é crucial Tá? A intenção é Oferecer Uma parada Absurda De realista Não só no desempenho Como também no visual E Exigir cada vez menos Das coisas A gente tem aí Tecnologias como DLSS Então a gente percebe Que as melhorias Nos games No entretenimento Estão cada vez ali Mais da hora Cada vez mais avançado E é muito bom Saber que a gente Tá tomando um rumo Direcionado pra isso Pode ser que em 2023 A gente Imagina um Alan Wake 3 Com um cenário desse Velho Caras Vocês não tem ideia Tá? Tem muito projeto Sendo produzido No One Engine 5 Que vai deixar Muita gente animada Eu fico também Bastante feliz Por vocês Dar um feedback Extremamente positivo Sobre realismo E experiências realistas Aqui no canal A gente está sempre Compartilhando Não somente Compartilhando Não somente Jogos realistas Mas também Imersão realista Que é limitar Ali o HUD do jogo Entregar uma parada Diferente Do que a gente Já tá acostumado Tá até saturado De ver no YouTube Muitos Gravam do mesmo jeito Traz o conteúdo Da mesma forma É uma coisa Meio padronizada E o canal Sempre tá buscando Quebrar essa linha De padrão Sair dessa linha De padrão Pra gente ter Experiências cada vez Mais diferentes Então é isso galera Essa é uma demonstração Do One Engine 5 Lembrando que Recentemente também Teve aquela demonstração Enemies Da Unity Que dá uma ênfase Extraordinária No que diz respeito A pele E os cabelos Dos personagens Então Imagina toda essa junção Em um jogo só Vai ser um absurdo Eu espero muito Poder ver projetos Insanos Trazendo ambientações Assim Imagina um The Last of Us 3 Ou um jogo de terror No Silent Hill Com essa ambientação Vai ser incrível Deixa nos comentários Aqui embaixo O que vocês acharam Eu fiquei Perplexo com isso Estou impactado Até agora De verdade Então é isso guys Se vocês gostaram do vídeo Deixa um likezão Fortalecedor no canal Pra ajudar cada vez mais No crescimento Cada vez mais No alcance O like de vocês Me ajuda muito Tá galera Compartilha com seu amigo Também essa experiência Aqui absurda Eu tenho certeza Que ele vai ficar Impressionado com isso De verdade mesmo Se você ainda não é inscrito Também Já se inscreve Ativa o sininho De notificações Pra você não perder Nenhum detalhe Que eu posto aqui Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.